O que é a missão da igreja? Eu sou Adventista há mais de 30 anos. Eu sempre trabalhei, sempre gostei de dar estudos, sempre gostei de falar com as pessoas sobre Jesus. E isso me tocou, eu gostaria de fazer esse trabalho. Eu vim para Boipeba por conta da doença. Eu tinha terminado de fazer o tratamento e a médica pediu que eu viesse para um lugar tranquilo, sem poluição. E aí eu vim para cá, mas não com o intuito de abrir uma igreja. Meu intuito era descansar. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti o desejo de evangelizar. Eu comecei os estudos aqui com as crianças, né? Porque eu sempre trabalhei com criança, ensinando valores, passando filme de Jesus. Aí fiz um coralzinho. Então eu comecei, através das crianças, convidar os pais para fazerem parte de uma classe bíblica. Quando eu tinha 18 pessoas tomando estudos e 18 estudos dados, aí eu solicitei ao pastor distrital um caleb. E vieram os caleb do Iaene e foi um sucesso e batizaram-se nove pessoas. Bom, eu alcancei duas vitórias maravilhosas que Deus me deu. Primeiro foi a construção da igreja aqui em Boipeba, né? A construção do templo, dia 14 agora vai ter a inauguração. E a outra vitória foi ficar curada do câncer, que minha médica dizia que não tinha cura. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente não deve ficar triste, abatido, amargurado. Tem que procurar se envolver na obra de Deus. Porque através dessa obra de Deus, eu fui curada de um câncer. Seis anos sofrendo com câncer, né? Tomando quimioterapia e o câncer adormecia, voltava de novo, eu tive duas metástases. Para a honra e glória de Deus, eu estou aqui curada. Minha médica dizia que não tinha cura, mas eu dizia sempre para ela, olha doutora, a palavra final é a de Deus. Essa é a palavra final. Então eu vou continuar acreditando que Deus vai fazer a obra na minha vida. E através de mim, Ele me usou como instrumento para que viesse a Igreja Divinista para esse local. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Legenda Adriana Zanotto